Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje nós vamos começar falando de um tema muito, muito importante para as pessoas com partos, para as famílias que acolhem essas pessoas com partos, que é sobre os cuidadores, ou melhor falando, os parceiros de cuidado. Então, eu queria começar falando sobre essas tuas palavras, cuidador e parceiro de cuidado. Bom, a gente costuma, é o hábito da gente falar cuidador, só que cuidador, ele está sempre uma ideia unidirecional, ou seja, tem alguém que só recebe o cuidado e tem alguém que só oferece o cuidado, tá certo? Então, por exemplo, nos casos dos profissionais, isso é verdade, ou seja, ele é um profissional que é remunerado para oferecer cuidado e eu tenho, então, uma pessoa que recebe esses cuidados. Mas, em muitos, muitos casos de pessoas com partos, eu diria que na maioria dos casos da pessoa com partos, esse cuidador, ele não é um profissional, ele é um familiar, certo? E, portanto, a gente tem que rever esse termo cuidador, revendo também essa posição aonde uma pessoa só oferece cuidado e a outra pessoa só recebe o cuidado. Porque, sendo essa pessoa, alguém da família, alguém que tenha laços afetivos, a gente deve mudar essa relação para parceiros de cuidado. O que significa parceiros de cuidado? Que um vai cuidar do outro, ou seja, você não tem sempre alguém que só oferece cuidado e sempre alguém que só recebe cuidado. Mas, você tem duas pessoas que se cuidam mutuamente, certo? Então, a gente vai tirar essa perspectiva que a pessoa de Parkinson só recebe cuidado e que o familiar é responsável por só oferecer o cuidado. Mas, a gente vai tentar mudar essa perspectiva para um lugar, para um modelo, aonde a pessoa com Parkinson tanto receba, como também ofereça cuidados para o seu familiar, como também esse familiar ofereça cuidados para essa pessoa com Parkinson, mas também receba cuidados. Então, por isso que o primeiro ponto importante para nós conversarmos, para nós revermos, para nós discutirmos, é essa mudança nessa palavra que traz por trás esse conceito de alguém que só oferece cuidado e alguém que só recebe cuidado. Então, a proposta é que a gente troque essa palavra cuidador para parceiros de cuidado, quanto essa pessoa é alguém da família, quanto essa pessoa tem um vínculo afetivo, no sentido de que ambos, paciente e pessoa que oferece cuidado, possam trocar cuidados, possam dar e receber cuidados mutuamente. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é o que todos os profissionais da saúde mais atualizados, alinhados com os modelos de cuidado da Organização Mundial da Saúde, têm defendido. A troca, então, desse nome cuidador por parceiros de cuidado, quanto essa pessoa é parte da família, é parte do vínculo afetivo. Mas a pergunta que nós recebemos, que foi a, né, que desencadeou essa nossa conversa era se existem estudos científicos, né, que se existem estudos sobre esses parceiros de cuidados, esses cuidadores. E a primeira resposta é que sim, existem muitos estudos sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, sobre o estresse dessas pessoas que estão oferecendo cuidado para pessoas com Parkinson. E vocês sabem o que é mais interessante desses estudos? A gente vai conversar sobre eles ao longo desta semana, mas o mais interessante é que esses estudos mostram um grande impacto, uma grande influência cultural sobre essa relação entre quem oferece cuidado e quem recebe cuidado, influenciando, inclusive, quais os fatores que são responsáveis pela maior sobrecarga, então, desse cuidador, desse parceiro de cuidado. Então, é muito interessante. Então, a gente tem estudos, por exemplo, comparando o estresse, a sobrecarga de cuidadores de pessoas de Parkinson, de parceiros de cuidado de pessoas com Parkinson. Nos Estados Unidos e no México, mostrando que essa cultura latino-americana, ela está mais ligada ao cuidado familiar, a responsabilidade sobre a família, a cultura de cuidados familiares. Nós temos estudos orientais, então, a gente tem estudos na China, a gente tem um estudo importante em Singapura, também discutindo essa relação entre a pessoa que recebe e a pessoa que oferece cuidado. Nós temos estudos europeus, a gente tem estudo ali no Oriente Médio, então, a gente tem, não é bem Oriente Médio ali, ali ainda é a Europa, mas a gente tem um estudo, também, muito interessante na Turquia, investigando essas relações. E a gente tem estudo aqui no Brasil, também, investigando, então, quais os fatores que mais interferem aí, que mais sobrecarregam as pessoas que são responsáveis aí pelos cuidados de pessoas com Parkinson. Então, a gente vai conversar melhor sobre isso. A primeira resposta, então, é que sim, existem vários estudos sobre o estresse, a sobrecarga, a saúde dessas pessoas responsáveis pelos cuidados de pessoas com Parkinson. Que existe uma grande variação cultural que influencia essa relação entre quem oferece cuidado e quem recebe cuidado e que, o mais importante, a gente vai terminar, então, aqui, essa semana, falando um pouquinho, também, sobre como, o que nós podemos melhorar na saúde, na qualidade de vida dessas pessoas responsáveis pelo cuidado, pelos cuidadores ou pelos parceiros de cuidado, tá certo? Então, fique atento, acompanhe aqui a nossa conversa ao longo desta semana, para que a gente possa, então, conversar mais profundamente, mais seriamente, sobre esse tópico tão importante que é a saúde, a qualidade de vida, o estresse, essa sobrecarga dessas pessoas envolvidas no cuidado das pessoas com Parkinson, tá certo? Então, até amanhã, quando a gente vai continuar esse assunto.